Como é que é maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desta vez traga aqui um carro top ao canal espero que vocês gostem deixem o like, subscrevam aproveitem e sigam brutos da strada no instagram página top, aconselho boé e pronto fiquem com o vídeo Hoje meu nome é Liliana estou aqui para apresentar o meu projeto 6K2BP110 um slipper, tenho o básico, tenho um intercooler XL tenho tubagens, linha, bicos 360 conta com um tubo de 25x6, VMT, MF-S 6x6 tenho uma reprogramação feita da VS Performance até a ver não tenho casamento queixo, até pelo contrário, nunca me deu problemas de interiores tenho pouca coisa, tenho uma baquinha de FK tenho o volante da OMP, tenho uma non-pressão turbo, é o que chega de cavalagem nunca foi medida em banco, deve estar entre os 130 a 250 cavalos pertenço ao grupo brutos da strada naturalmente tenho a intenção de chegar aos 300 cavalos por mais qualquer coisinha sempre na VS Performance, sempre pronto, agora vamos passar à parte que interessa oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL